E aí Ok, mais uma quinta-feira e nós estamos aqui ao vivo pelo nosso Facebook do portal Olha Aqui Notícias Para trazer mais um podcast Olha Aqui Para Você pelas nossas páginas e em especial pelo nosso Facebook Seja bem-vindo, obrigado pela sua audiência Toda quinta, a partir das 8 horas, nós temos o nosso podcast Olha Aqui Notícias, tá bom? Então, peço para que você siga, curta, comente, compartilhe a nossa transmissão Para os seus amigos, para os seus familiares, aí fica à vontade, tá joia? Hoje nós estamos recebendo mais uma grande figura ilustre da nossa região Uma grande comunicadora Para nós é uma honra, ainda mais porque é a primeira mulher que participa aqui do nosso podcast Então, Ilma Souza, seja bem-vinda, aqui é o podcast Olha Aqui Boa noite, Tiago, boa noite a você em casa É um prazer e aceitar um convite desse, para mim, é um privilégio Mais uma vez, muitíssimo obrigada pelo carinho, pelo convite Estar aqui no programa de grande audiência, Tiago Como é que foi seu dia, Ilma? Foi bom? Nossa, muito bom, muito bom, né? Então, assim, às vezes, Tiago, a gente não só tem três turnos, né? Às vezes, nós temos quatro, cinco turnos E a gente tem que se virar nos trinta, né, pessoal? Então, Tiago, hoje foi um pouco, sim, corrido E, às vezes, a gente também procura sempre planejar o nosso dia Só que quando a gente vai na prática, é bem diferente Mas foi ótimo, sim, o dia de hoje Mas eu imagino como é puxado para você, que você tem, o quê? Duzentas funções? Rapaz, olha Faz um pouco de tudo? Com certeza, com certeza Família, né? Casa, trabalho E também questões pessoais, né? Então, a gente tem que realmente estar ativo Tá bom, legal Correria Baixa aquela porta, por favor Fica legal, fica melhor, né? Ô, Ilma, mais uma vez, obrigado pela tua presença aqui conosco Eu que agradeço Esse podcast nosso tem essa proposta, tem essa ideia E trazer sempre personalidades da nossa região, assim como você Então, é muito bom É um prazer ter você aqui Já é o nosso nono A nona edição Quer dizer, então, que eu estou sendo a primeira mulher entrevistada no seu programa? É a primeira mulher Olha só, gente A gente convidou outras, mas aconteceu alguns imprevistos Certo E aí não vieram na data Mas aí é porque tinha que ser você Ah, que bom Que bom Pra nos dar a honra da sua presença Imagina, obrigada Deixa eu compartilhar aqui o link com o pessoal que está chegando Deixa eu até mandar pra você também, Ilma Pra você mandar pros seus contatos Sim, claro O ponto de podcast é isso, né? Porque, assim, é mais espontâneo, é mais natural A conversa é mais informal Ótimo Eduardo tá aqui nos bastidores Eduardo, esposa de Ilma Seja bem-vindo, meu Eduardo Pra quem não conhece Que eu acho que é muito difícil Alguém não conhecer Ilma Souza Ilma é a apresentadora Do sorteio, né? Do Mandacaru da Sorte Todo domingo Mandacaru da Sorte Que é um título de capitalização É assim que a gente pode chamar Sorteia prêmios, né? Na região Exato Muitas pessoas conhecem o Mandacaru Que fazem lá a fezinha Compram pra concorrerem, né? Os prêmios E a Ilma É quem apresenta Juntamente lá com o Juliano A Ilma é o rosto feminino Desta apresentação Mas a Ilma tem toda uma história Com relação ao rádio, né? Radialista Locutora Já trabalhou em rádios Lá na cidade da Pedra Que é a terra dela Você é natural de Pedra? Natural da Pedra Que coisa boa Natural da Pedra Um pouco mais de 30 anos Nossa Que coisa boa E O Mandacaru Ele vai aí pra região toda, né? Tem gente que Que conhece o Mandacaru E compra as cartelas A área de abrangência É muito grande, né? Sim Um pouco mais de 25 cidades 25 Isso Praticamente 27 cidades Legal Muito bom É E só pra dar um ênfase Certificado É isso É onde você garante O seu certificado E também garante A melhor qualidade de vida Tiago Dos idosos Do abrigo São Vicente de Paulo De Arco Verde Tem essa questão do abrigo Que é muito legal Muito interessante Esse é o objetivo Porque assim Muita gente compra Claro que é pra concorrer aos prêmios Muitos compram pra ajudar Pra contribuir de uma forma Então ao comprar O certificado Do Mandacaru da Sorte Seja em pontos de vendas Seja com os vendedores Nossos representantes oficiais Seja também com os distribuidores Da cidade de Arco Verde Venturosa Pedra Sertânia Ibimirim Buique Senharol Venturosa Entre Nossa Muitas cidades Que faz com que As famílias 11 horas da manhã As famílias se reúnem E acompanhem o sorteio ao vivo Através do Youtube Do Facebook E pra nós Realizarmos Esse sorteio Com Juliano César E também com A equipe que é preparada Com muita responsabilidade Tiago A gente conta com Com uma equipe maravilhosa No CPD De grande porte também Pra que assim Ao Juliano Falar o número Que está saindo Diretamente do Globo Transparente Assim como o sorteio Durante o sorteio É um sorteio transparente O pessoal do CPD Fica um ligadinho também Para que possa Digitar o número Dito por Juliano Através da retirada Da bolinha do Globo Então Muitas famílias Já passaram aí E mudaram de vida Muita gente Que não tinha casa Hoje tem casa Muita gente Que não tinha carro Um transporte Ou até mesmo moto Ou até mesmo Aquela dívida Que muita gente tem Que não tem dívida Não é Juliana Não é perdão Não é Tiago Então faz com que Mude a vida Das pessoas Então você garanta O certificado Garanta a melhor Qualidade de vida Dos idosos E a gente garante O prêmio Quando você ganha Legal Deixa eu dar uma passada Nos nossos patrocinadores Tá gente Agradecendo o pessoal Que chega junto Sempre com a gente Aqui no portal Olha aqui notícias E no nosso podcast Pessoal da Cordeiro Audiovisual Muito obrigado a todos Da Cordeiro Se você quer Um material publicitário Se você quer fazer algo Nesse sentido De audiovisual Você precisa conhecer A Cordeiro Entra lá em contato Pelo directo Do Instagram Cordeiro.audiovisual Eles estão com Uma promoção incrível Pra você Que deseja fazer O comercial Da sua empresa Da sua marca Do seu estabelecimento É o Cordeiro Express Preparando material Publicitário E de comercial Pra você Muito bom Então se você precisa Entra lá Cordeiro.audiovisual Beleza Tem também o pessoal Da APnet A internet da APnet Do nosso amigo Jairo Se você precisa Instalar Você quer instalar Uma internet de qualidade Na sua casa Com velocidade De fibra ótica Você precisa Entrar em contato Com o pessoal da APnet Daqui a pouquinho Eu passo o telefone Pra que você coloque Essa internet maravilhosa Na sua casa E hoje também A gente está com a parceria Com a Laninha Lanches A Laninha está Patrocinando aqui O nosso lanche Esses salgados maravilhosos Se você quer fazer Uma encomenda De salgados Com preço bom E com salgados De belíssima qualidade Você precisa entrar Em contato com a Laninha Tá bom Tem o Instagram dela Que é Laninha Lanches Vai lá no Instagram Laninha Lanches Segue ela E entra em contato Pelo telefone Que está lá Daqui a pouco A gente passa também Pra que você tenha Esse maravilhoso prato Também na sua casa Olha só Na sua festa Aniversário Está cheiroso Está aí? Nossa Daqui a pouquinho Eu vou estar degustando Daqui a pouco A gente vai mastigar aqui também Rapaz Não vai demorar muito não Também acho Está dado o recado Ilma Mais uma vez Obrigado pela tua presença Aqui conosco Ai obrigada Quando é que começou Essa tua vida de rádio Ilma? O que é que te levou Para a área da comunicação? Quando é que começou A ser radialista? Um convite O dono da rádio Me convidou Para a gente conversar Um pouco Se eu teria Alguma disponibilidade De assumir um programa Final de semana Sim E não é que deu certo? Durante a conversa Pediu para fazer Durante a conversa Com ele Assim Normal Sem estar na rádio Ao vivo No outro dia Ele já pediu Para que eu começasse O programa Já com aquela responsabilidade Então foi daí Que eu me descobri Que era Algo que realmente Nos toca Que a gente faz Com amor Com carinho Então foi um simples convite Acho que talvez Um empurrão Para que eu pudesse Seguir E estar aqui hoje E lá você apresentava O programa de rádio Foi o primeiro Ou era o que? Programa policial Era de música Programa de romantismo Ah, rapaz Então tem toda uma história Sim Nossa, olha Muitos casais Olha, eu digo a você Tiago Muitos casais Durante o programa Era cada declaração Na cartinha Aqueles programas Que tem as músicas internacionais Era assim? Isso, exatamente Era muito interessante Muito O pessoal ligava ao vivo Se declarava Para a esposa Até mesmo Quando não tinha coragem De ligar Para um paquera E ligava para a rádio E falava ao vivo Se declarava Lia as cartinhas Então eu dava Essa oportunidade Para que os ouvintes Participassem do programa Assim Ou em cartinha Ou em mensagem Ao vivo Legal E o pessoal participava muito Pensa boa Então você embalou Vários casais da região Com certeza Com certeza Sem dúvida E até hoje Eles lembram Porque tem Eu acredito que Há 15 anos Já? Há 15 anos Sim, sim Foi maravilhoso Isso é uma rádio lá em Pedra Pedra FM Foi uma rádio comunitária Antigamente Era mais conhecida Por Pedra FM E era uma rádio Que todo mundo Sempre ouvia E estão ouvindo ainda mais Cada dia mais Hoje a gente conta Com um locutor atual Também Josinaldo Lira Que sempre Ele é bem ativo Na rádio Desde o início Desde o início Ele fundou mesmo A rádio E ele está até hoje O que você acha Do rádio Porque a gente está vivendo Um tempo que falam muito De tecnologia De internet E o rádio Ele continua firme Através das gerações Ele continua Com a relevância De sempre Isso aqui mesmo É uma evolução Do que é o rádio E do que é o rádio E a gente vê hoje Muitas transmissões Também ao vivo De programas De rádio O que você vê A respeito do rádio hoje? É uma mensagem Muito rápida O que a rádio Nos fornece Porque Imagina Antigamente Só aquele rádio A gente ouvia E a gente imaginava Como será Aquele locutor Aquele comunicador Que nunca imaginou Talvez você mesmo Quando Antigamente Escutava rádio Não tinha essa Oportunidade Na imagem Que todo mundo Hoje tem esse privilégio De ver a imagem Do locutor Então Para mim Nossa É primordial Então Além de você Dar Muito mais Importância De você ser Contribuído Com aquela rádio De divulgar O seu trabalho O seu comércio Até mesmo hoje Por exemplo Uma loja virtual Mesmo Sim Muita gente Fica em casa Vendo seus produtos Mas mesmo assim Ainda deixa Uma mensagem Lá Um anúncio Para que passe Na rádio Para que o pessoal Da zona rural Tenha oportunidade De ouvir Aquela mensagem Onde você pode Comprar Um mercado No mercado Algo mais Em conta Uma promoção Então Hoje ainda A rádio É fundamental Para os ouvintes Então Você viaja Liga o rádio Você não perde Uma notícia Assim como Hoje Tem a oportunidade De ter também Esse programa Olha aqui Ali de você Tá olhando Visualizando Você está ouvindo A notícia E a conversa Que a gente Tá tendo hoje Então é primordial Informação em rádio Com certeza Esse tempo do rádio Do programa De Músicas românticas Como era o nome Do programa Ah era Love song Era 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 bem tradicional Tinha sete sons também Tinha Tem que ter Rapaz Tem que ter Falou muito casal Não foi Eduardo Nossa Casais Apaixonados Mesmo Tem alguma história Já interessante Assim Sim Sim Olha Um ouvinte Ele não enxergava Ele não Não tinha Ele tinha dificuldade Ele não enxergava Praticamente nada Nenhum vulto Como diz a gente Fala assim Não tinha Mas ele ligava Para mim Toda noite Quando eu estava No programa E ele sempre dizia Ilma Eu não sei como é A sua imagem A sua face Mas só em você falar O casal Que tiver separado Vai se apaixonar Só em você Ler a mensagem De amor Porque até hoje Mesmo Ele sente a falta Desse programa Na rádio Eu passei Quase sete anos Na rádio Então Demais Até hoje Eles pedem Para que eu volte Mas infelizmente Não tem Com a história Das cidades Com certeza Tiago Mas por que não dá Como é que está O seu tempo Quais são as suas Outras atribuições Eu sei que você também É agente Eu sou agente Comitado de saúde Já vai fazer Dezesseis anos É uma vida Também É uma responsabilidade Além da gente Ser agente Comitado de saúde Eu posso lhe dizer Que às vezes A gente é mãe Porque a gente tem Que cuidar da criança A gente às vezes É psicólogo Porque às vezes Tem uma família Que está passando Por uma necessidade Está precisando De alguma Ação social Então a gente Tem que se engajar Na vida da família É uma família É uma família Diferente da outra É uma realidade Totalmente diferente Então a gente Se doa Daí você pergunta Mas você tem Alguma dificuldade Não Tiago Eu não tenho Nenhuma dificuldade Trabalhar na saúde Porque a gente Tem uma equipe Também Que eu posso lhe dizer São 56 Agente Comitado de saúde Para cobrir A cidade da pedra 21 mil E poucos habitantes E é 100% Coberto Por agente Comitado de saúde Tem muitos distritos Claro Sim Sim Povoado São Francisco Santo Antônio São Pedro do Cordeiro Cidade da pedra Vai abranger São Pedro Um pouco mais de 60 quilômetros Eu acredito E ainda é pedra Estrada de chão Nossa E pertence a pedra Né Então assim A gente agradece demais A gente sabe Que também a saúde Tem Tem a questão de Ainda está engessada Né Mas mesmo com esses obstáculos Quando você Gosta do que você faz Os obstáculos Vai se tornando Uma escada E você vai só subindo E subindo os degraus Mesmo com essas dificuldades Mesmo se está Aguardando algum apoio Ou não Mas quando você faz O que gosta Não tem para onde você correr Não tem Mesmo você querendo se desviar Mas você ir lá no final Você vai Cruzar no mesmo caminho Que deveria ter percorrido Eu vou falar mais Sobre a tua vida Também de radialista Já que a gente Entrou nesse assunto Da saúde Ilma Fica à vontade Tudo bem Que é em casa Fica à vontade Obrigada Vamos lembrar Um pouco Essa questão Da covid Eu imagino O desafio Que foi para você Também como Agente comunitário De saúde Trabalhar nesse período Eu já entrevistei Muitos médicos Já entrevistei Vários profissionais Mas assim Agente comunitário De saúde Como você Tem um contato direto Com a casa Com a família Com o ambiente Com a situação social Daquela família Como é que foi No espelho de pandemia Ilma Foi difícil Foi complicado Eu posso te falar Que foi difícil Mas Eu não tive medo algum Tiago Minha mãe sempre me fala Que quando a gente Tem medo de algo Aquilo ali Para a gente É como se É para colocar Uma venda Nos nossos olhos E não encarar A realidade Não Ela sempre Me mostrou O caminho Se você escolheu Trabalhar na saúde Você não pode Ter medo Ter medo Daquilo Então Quando a covid V foi uma novidade Então a gente Praticamente Teve que se proteger Dos pés A cabeça A gente teve que Ter um comportamento Totalmente diferente Até mesmo em casa A gente não poderia Nem dar um abraço Com o filho O meu filho mesmo Passou dois anos Na casa da minha sogra Aqui em Arco Verde Dois anos Você vê o filho Sem eu dar um abraço No meu filho E Espera aí Vamos botar entre aspas aqui Você passou dois anos Sem ver o seu filho Sem dar aquele abraço Você na pedra E ele aqui em Arco Verde Nossa Dezoito quilômetros Dezoito quilômetros A gente se via Via WhatsApp Por exemplo Chamada de vídeo Então até mesmo A bênção Quando chegava Próximo a ele Dois, três metros Por exemplo Eu não poderia Ter contato com ele Porque a minha responsabilidade Olha só Eu trabalhar na saúde Eu Como ficaria Se meu filho Está na casa Da minha sogra Como eu iria Dar um abraço No meu filho E meu filho Tem contato Com a minha sogra É como se eu Estivesse levando algo Meu Deus Imagina aí Então assim Quando eu Estava vindo Para o sorteio No domingo Eu ficaria Também feliz Se caso Eu fosse na casa Da minha sogra E desse um abraço No meu filho Ah, mas Ela proibiu Não Isso foi meu Foi uma decisão Nossa A gente conversou E quando começou A generalizar A covid Por exemplo No início Lá na pedra Na minha área Que a gente fala A área Que a gente está Responsável Por mais ou menos 200 famílias Eu fui a Primeira de comitado De saúde A diagnosticar Um paciente Com covid Teve que ver A saturação Teve que olhar A temperatura E isso sem Nenhum medo algum E para você ter Olha Para você ter Ideia Durante a pandemia Quando estava Aquele surto Mesmo Eu nunca Peguei a covid Eu nunca Fui diagnosticada Com covid Depois que Terminou a covid Que praticamente Já tinha Liberado um pouco Mais As máscaras Foi aonde Eu peguei a covid Nossa O covid Então para você ver A gente tem Tantos cuidados E termina Pegando Mas e aí Uma Porque as vezes As pessoas não tem A dimensão Do que é isso Exato Porque você Abriu mão Quantos anos Hoje tem oito anos Então tinha seis Seis anos Dois anos Dois anos Num espaço De distância Tão curto E você Abriu mão Você teve Esse cuidado Para continuar O teu trabalho Mas você tinha Contato com As outras famílias Com as outras crianças Esse dia a dia Eu acho que foi Muito difícil Para você Foi muito difícil Ver as mãos Com os filhos Mas eu estava Além de protegendo O meu filho Eu estava protegendo A minha sogra Meu sogro Então assim A saúde não parou A educação parou Em questão Fisicamente Teve sim As aulas online Mas nós Não tínhamos como Fazer uma visita Online Não tínhamos como Ver uma temperatura De uma criança Online E assim A gente sofria Muito preconceito Eu sofri Porque eu trabalho Na saúde Então assim Muita gente Não chegava nem Perto de mim E com toda razão Era para ter medo Mesmo Mas graças a Deus Todos Nossos familiares Se protegiam Mesmo aqueles Que se protegeram Não foi Tudo Terminaram pegando Covid Graças a Deus Teve aí também A vacina Eu particularmente Eu digo a você Que ajudou muito Pelo menos Os óbitos Que estavam Já acontecendo Recentemente Muita gente Tomou a vacina E não chegaram a óbito Eu penso Dessa forma Então assim Eu acredito muito Na ciência Na inteligência E também Deus em primeiro lugar Depois desse tempo Ilma Como é que foi o reencontro Porque eu imagino A emoção Que foi Você não teve contato Nenhum Durante esses dois anos Com ele Nenhum abraço Depois que Pôde encontrar novamente Como é que foi isso Nossa O reencontro Foi muito bom Foi muito bom Porque imagina aí Dois anos Há dois anos Uma eternidade É Você foi uma mãe Sim Sim E ele é muito Próximo a mim O maior Tenho dois filhos Tenho um de treze anos Que ficou com a avó Minha mãe Cada um ficou com a avó Sim Exatamente E o menorzinho Ficou com a minha sogra Então assim Foi um reencontro gostoso Nossa E foi assim Assustador Porque Meu Deus Passar dois anos Sem um filho ao lado E de repente Nossa Mas junta o amor O afeto E está tudo bem Então foi muito prazeroso Muito bom Muito bom Então assim A gente Se dedica à família A gente se dedica ao trabalho A gente se dedica Aos colegas Com muita responsabilidade Com muito compromisso E a gente tem que ter O maior Afeto Tiago Porque A Covid Viu mostrar isso Para a gente Que A gente não é nada A gente tem que deixar O bem aqui na terra Então assim Eu perdi Amigos Olha Pra você ver Eu tive uma reunião Com um colega meu A gente de saúde Não foi oito dias Ele teve um infarto A gente estava em reunião Estava tudo bem Ele tinha pego O Covid Tudo Mas estava tranquilo Só que com pouco tempo Ele infartou A gente estava tudo brincando Aqui numa mesa Numa reunião E de repente Chega a notícia A gente não é nada Tiago A gente não é absolutamente nada E a gente não leva nada daqui A gente só tem que deixar um legado O que você realmente é De verdadeiro Então A gente só dá o que tem Então O que eu posso Te dar hoje É o que é um conselho Para que você possa superar Os obstáculos lá fora O que eu posso te dizer Olha Hoje Tiago Você está aqui no programa Olha aqui E para mim hoje É um dia Que eu posso lhe dizer Um momento único Mesmo que você me chame Novamente para esse programa Daqui a uma semana Daqui a um mês Daqui a um ano Cinco anos A conversa vai ser totalmente Um pouco mais diferente Da de hoje Mas o momento de hoje Vai ficar para o resto Da nossa vida Então Eu gosto muito assim De valorizar Todos que estão ao meu redor Então é por isso que Graças a Deus Eu não tenho inimigo Graças a Deus Porque a gente realmente Dá A gente se doa E a gente deseja O bem para o próximo E eu achei muito massa O programa Olha aqui Olha aqui Então é como se você Olha aqui O nome é bem sugestivo Então com certeza E tem um motivo Para isso Com certeza Deixa eu mandar uma look Para o pessoal Que está chegando aqui Está acompanhando Cristiane Ponciano Colocou Linda como sempre Uma Souza Grande comunicadora Ah deixa eu dar uma ênfase Cristiane Ponciano Foi minha colega de trabalho Nossa Ela é minha inspiração também Porque a gente trabalhou Junto na rádio Pedra e Fêmea Cristiane Ponciano Um beijo para você Legal Balu Motos Colocou Boa noite Tiago Boa noite Ilma Souza Grande Balu Abraço Balu Obrigado pela audiência Obrigada Boa noite Balu Balu lá do Espaço Livre Também Aqui é a cunhada dela Isabel Souza Ah Isabel O sobrenome aqui Eu já vi que é Isabel Parabéns Excelente entrevista Colocou a Isabel aqui Boa noite Isabel Paulo Gomes Excelente profissional Parabéns Tem toda a minha admiração Paulo Gomes Isso Paulo Gomes Muito obrigada Que Deus te abençoe Viu Fique até o finalzinho Da nossa conversa Aqui hoje Pois é Vai compartilhando aí gente Comentando aí a nossa transmissão Toda quinta tem um podcast Olha aqui Sempre com grandes presenças Presenças ilustres Assim como a da Ilma também O Ilma Sim Voltando a esse assunto da saúde Eu acho que também foi muito importante Essa questão da vacinação O trabalho que vocês realizaram né Nesse sentido de De juntar a sociedade A população E também Você participa da vacinação também não? Participo Que inclusive vai ter uma campanha de sábado Viu gente Isso é pra o Brasil Isso A VOP A Pólio Então vocês Mamães Papais Compromisso Viu Posto de saúde mais próximo Da sua casa Leve sua criança E atualiza aí as vacinas Que inclusive aí Tiago Muitos adolescentes Tomaram aí a da Covid A primeira dose E não querem tomar a segunda Então fica aí a critério de vocês Tá Então sábado A atualização de vacina Além da VOP Que é a Pólio Que o Tiago falou Tem outras vacinas aí Também atualizando aí As cardenetas Também dos adultos Tá certo Então Corre já Sábado O dia todo Pois é Muito importante Essa questão da vacinação É fundamental Porque a gente viu De fato Que os números caíram Com relação aos casos graves Mas você como profissional da saúde Como é que você tá vendo Essa questão agora Da varíola Essa varíola que surgiu aí Que continua Preocupando a gente Cada dia mais Eu tava vendo Que aumentaram os casos Confirmados aqui no estado E o número de suspeitos Também aumentou Você como profissional Da linha de frente Como é que você tá vendo Isso também Olha A gente só Até agora Não tem nenhum caso Confirmado aqui Pelo menos lá na pedra Graças a Deus também Mas Tiago Eu digo a você É pra gente realmente Ficar de olho Né E é preocupante Mesmo assim Porque é uma coisa nova Né Uma doença Que Ninguém ainda sabe Realmente Como Pode Você pode Se infectar Né Mas tem A olho nu Você já pode ver A transformação Na pele É E se teve o preconceito Com a covid Imagina Imagina Porque tem essas Leisões externas Exatamente A Cristiana Tá perguntando aqui A você Qual a idade Da campanha da vacina Olha De um ano Você pode começar De um ano A menor de cinco anos Então a VOP É pra essas Crianças menores De cinco anos E lembrando Que três anos Tem a covid A vacina do covid Já foi liberada Já foi Então a partir De três anos Já está sendo Imunizada Essas crianças Sábado Agora na campanha Como é que é a cabeça Da mãe Porque é mãe É É É mãe É agente de saúde É comunicadora É apresentadora O que mais Ah Eu faço academia Nem parece Mas eu faço academia Como é que é Pra conciliar Eu treino Olha Então É tanto que A minha A personal lá A Lua Samara Lá da academia Top Fitness Ela marcou um horário De quatro horas da tarde Pra que eu possa Marcar presença Na academia Mas eu digo a você Viu Olha eu vou De quatro e meia Eu vou às dezoito horas Eu vou às cinco horas da manhã Então Até meu horário lá Ele é um pouco Desastroso Ninguém me encontra No horário Fixo Perdão No horário da academia Não encontra Mas É uma mulher polivalente mesmo É Rapaz Ele mesmo fala Irma não para Meu marido sempre ele fala Você não para Hoje está bem com os meninos Estão em casa Olha Ou ainda continua sem ver os meninos em casa Hoje eu vim para Arco Verde E deixei o meu pequeno Na casa da minha sogra E o maiorzinho Está na casa da minha mãe Mas olha Eu digo a você A minha vida realmente É bem Mas pelo menos é organizada Assim Nessa questão Eu já É tipo assim A gente toma café Tiago Já imaginando na janta Não é nem no almoço Já é na janta É normal Agora a minha sorte É que eu encontrei Um homem Que faz tudo em casa Eu não queria falar isso Agora fez uma propaganda retada Eu não queria Eu não sou de fazer propaganda dele Agora eu vou tomar em cima agora Agora foi retada Se alguém espelhou essa parte E mandou para os grupos de whatsapp É verdade É o meu orgulho dele Tem que ser assim mesmo Tem que ser a parceria Porque a gente vive nesse mundo atribulado Corrido E parece que cada dia que o tempo passa Ele fica menos O tempo fica menos São as mesmas 24 horas É verdade Mas parece que está sendo resumido Está sendo reduzido E estão dizendo que a terra Está girando mais rápido Eu também estou achando Ficou ainda mais Porque Olha É muito compromisso É muito compromisso Então assim É como eu te falo A minha sorte é ele Porque ele me ajuda bastante Isso aí eu não vou negar Então assim É um apoio Ele me ajuda Eu ajudo E assim A gente Não cobra um do outro Porque eu dependo dele Nessa questão Mas os dois se tornam um Isso Isso Então assim Para que a gente possa ter realmente Uma família bem estruturada Um tem que apoiar o outro A mulher tem que ser o alicerce Tem que ser a base Mas eu ainda digo Que o homem também Ele tem que ser Tem que estar sempre fortalecido Para que a estrutura do casamento Não 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 Como é que Não desmorone É Infelizmente Um dos reflexos dessa pandemia Que a gente viu Foi Divórcio Com certeza Muitos casais Que não suportaram Esse convívio constante Que é um dilema E é interessante Porque a gente vivia E ainda vive Uma vida atribuada Onde cada um corre para um lado Para Atrás do sustento E a pandemia fez com que Os dois convivessem mais Dentro do mesmo ambiente E esse convívio Trouxe com vários conflitos Com certeza A caixinha de surpresa Que foi descoberta Durante a pandemia Durante a pandemia Cada um Num canto Personalidade totalmente diferente Então realmente É Teve casamento aí Que A pandemia fez com que Se separassem Infelizmente Está tudo bem Com a gente Graças a Deus Estamos aqui contando história Ô Ilma Voltando para a tua Parte de comunicador Eu acho muito interessante Eu estava falando aqui Antes da gente entrar no ar E vou falar no ar novamente Você é uma das pessoas Que trabalha com Mídia e comunicação Que não podem ficar Fora desse ramo Verdade Para mim é muito pouco Você só está no Mandacaru E aqui eu faço já O desabafo publicamente Ah, que legal Nesse sentido Quando é que começou A gente falou um pouco A respeito de rádio Mas com TV Com imagem Quando começou isso Na tua vida profissional Quando é que surgiu A primeira oportunidade E aí até chegar hoje No Mandacaru Apresentando Então No início Tiago Quando a empresa Mandacaru Escolheu a cidade De Arco Verde Né Para representar Aí a região Né Lembro que Juliano Entrou em contato Com Pedro Hélio É um comunicador De Venturosa Que ele fazia questão Que eu trabalhasse Em Venturosa Todos os dias Mas aí infelizmente Né Não deu Para que eu pudesse Assumir Esse programa Em Venturosa FM Então nessa oportunidade Juliano entrou Em contato com ele Procurando Uma voz feminina Para assumir O sorteio Com ele E de fato Pedro Hélio Me indicou A Juliana E foi onde Juliana Entrou em contato Comigo E a gente fez Uma reunião Né Com Com o sócio Do Mandacaru E Nos três ensaios Que a gente teve Bateu o martelo E falou É você E Ilma E até hoje Eu digo a você Tiago São cinco anos Do Mandacaru Da Sorte Cinco anos De existência E como O meu nome Ilma Pareceu muito Com o nome Da Da anterior Que estava Em outra empresa Fez com que Os ouvintes E até mesmo Os internautas Ainda achasse Que eu fosse Ilma Pacheco Exatamente E até hoje Eu sempre conversando Com o Ilma Pacheco Um beijo Para o Ilma Pacheco Uma comunicadora Aqui da cidade De Arco Verde Né É um excelente trabalho Quero até deixar Aqui essa mensagem É uma amiga Também E a gente Sempre quando tem A oportunidade De conversar A gente está Sempre disponível Uma com a outra Pelo qual Eu desejo muito Sucesso ainda mais E como o nome Da Ilma Ilma Pacheco É bem parecido Com o meu Curioso Né Então foi uma coisa Assim Né E assim Até hoje Às vezes O pessoal Que vai na rádio Independente Às vezes Pergunta Ilma Você foi na minha cidade É Entregar prêmio Isso sempre Ilma me conta E às vezes O pessoal Chega na sede Onde a gente Entrega os prêmios Aqui em Arco Verde E diz Ilma Manda um alô Para mim Lá na rádio Então assim Trocam Né Então a gente Ainda fazem essa Ainda Essa Comparação Essa comparação Ainda acham Que é a mesma pessoa Ainda acham Que é a mesma pessoa Que inclusive O ano passado Recebi o convite Da irmã Pacheco Para a gente Fazer um vídeo Eu não sei Se você teve acesso O vídeo De que Éramos duas Nós somos duas pessoas Diferentes Né Mesmo um nome parecido E a gente Teve que fazer assim Esse vídeo Foi uma opção também Para a gente Divulgar E mostrar ao pessoal Gente Ela é ela E eu sou eu No final do vídeo A gente encerra assim Com tanto carinho Mas a tua A tua experiência Com TV Já foi Já no Mandacaru Já foi Para Mandacaru Foi a primeira A minha imagem Foi o Mandacaru Então depois De Mandacaru Da sorte Foi que Vieram outras É Eu digo Programas Né Inclusive Eu estava com um programa Lá na Pedra Com o colega Credilson Lima E passei um bom tempo É Fazendo esse trabalho Onde a gente Valorizava O profissional Seja na área da saúde Educação Beleza Estética E Sempre a gente Fazia o convite Para o profissional Mostrar o seu trabalho Divulgar E fez com que As portas se abrissem Você é na TV web também TV web Lá na Pedra mesmo Isso Lá na Pedra Quanto tempo Eu passei um ano ainda Foi? Um ano Foi Muito bom Toda quinta-feira Era o programa Bem Eu tenho uns planos aí Tiago Eu tenho uns planos aí Quem sabe Se der certo A gente vai estar no caminho Porque realmente Fazendo o programa Eu mesmo fazendo esse programa E também muitos apoios Que o pessoal sempre me dá A gente pensa assim Fazer um estúdio Para a gente divulgar ainda mais O trabalho Para poder o pessoal Ter mais acesso Mas é assim Está nos planos aí Muito bom Deixa eu mandar mais um Alô para o pessoal Que está acompanhando Aqui a nossa transmissão E lembrar também Dos nossos patrocínios Tá gente Mais uma vez Abraço para Laninha Lanches Que está Nos fornecendo O lanche hoje Se você quer Fazer encomenda De salgados Maravilha Olha só Laninha Lanches Entre em contato Pelo Instagram Vai lá no direct Instagram Laninha Lanches Aproveita para seguir E também fazer O seu pedido Fazer a sua Encomenda Coxinha Maravilha Deixa eu fazer A degustação ao vivo Vai Ilma Olha gente Muito bom Olha o ar Bora Eduardo Eduardo É ao vivo Maria Aparecida Souza Boa noite Tudo bem Maria Aparecida É família também Souza? Maria Aparecida Souza Talvez sim Ela fala de onde é não Não ainda não O Souza é de quem? Souza é dele É de Eduardo? Isso Muito bem É Ilma Souza Daqui a pouco Ela vai botar aqui De onde é Eu imagino como era O tempo da rádio O pessoal ligando Já tinha Não, não tinha internet Nesse tempo ainda Ou já tinha 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 Internet WhatsApp não Como é que era O contato do pessoal Ligando por a rádio? Ai nossa Aquela com o orelhão Era Muito Muito oferecimento Muita música Demais Demais E eu sei tanta saudade Tanta falta assim Sabe Eu acho que tem muita história Para contar Nossa demais A gente brincava Então tinha aquele momento De descontração também Às vezes Josinaldo não poderia Marcar presença no domingo O Cristiano não poderia Estar no sábado A gente sempre ficava ali Revezando Num programa Do outro A gente substituía Um ao outro Ajudava E era gratificante Era muito bom É trabalhar em rádio Eu sempre gostei Nossa É um momento prazeroso Um momento gostoso Ali Você conversando Com alguém Sei lá A tecnologia é diferente mesmo Não sei Mas tem Mas tem Tiago Pode ter certeza Tem gente que tem um ego Com a imagem E quer aparecer de toda forma Mas eu também Prefiro o rádio Eu acho mais Um veículo Sei lá Mais Mais íntimo Mais Mexe mais Com o imaginário Isso que você falou Foi muito interessante As pessoas ficarem Imaginando como é a voz Eu lembro Quando eu era Adolescente Eu já fazia um programa De rádio Em pesqueira Ia ter a voz Meia grave Aí foi uma Jovem lá na rádio Sim O programa era de manhã Era logo cedo Era Coração Caboclo O nome do programa Tem música regional Música do interior E aí ela chegou Batendo na rádio Na porta da rádio Pra saber quem era o homem Que fazia o programa Aí quando ela me viu Eu tenho uma descrição Porque era um menino Era um moleque Esse rapaz é tu Aqui Mas as pessoas ficam Com esse imaginário Da voz e tudo E a gente está vendo Muito isso hoje Porque como você falou As transmissões Está tendo o áudio E ao mesmo tempo o vídeo Então Principalmente Com o meio esportivo Futebol É verdade As pessoas tinham Esse imaginário Da voz do locutor Mas não sabiam Como era a imagem dele A fisionomia dele E hoje As transmissões de rádio Estão fazendo isso Eles transmitem o rádio E também fazem a transmissão Do vídeo ao vivo E muita gente ainda Hoje Tiago Não tem acesso a imagem Mesmo no sorteio Você acredita Não tem essa Ainda não teve Ainda essa oportunidade De nos acompanhar Pelo YouTube Para você ver mesmo Quando os ganhadores Chegam para receber o prêmio Aí diz Eu imaginava você De outra forma Morena Alta Então quando vê assim É muito diferente Da minha imaginação Então isso para a gente também Para você ver O pessoal observa a gente Observa Fica ouvindo ali Você falando O timbre da sua voz E fica assim Nos desenhando E quando chega Decepcionei você Ela colocou Maria Aparecida É lá da pedra Também Maria Aparecida Maria Aparecida Um beijo Fábio Júnior colocou aqui Salve para o sítio Caminhos 2 Sítio Caminhos 2 Abraço Fábio Júnior um abraço Isabel colocou parabéns Pelo programa e pela entrevista Rosilene Lima Colocou boa noite Boa noite Rosilene Rosilene um beijo Oi Ilma Agora no Madacaru Que é uma experiência Que você já tem Um bom tempo Apresentando E no começo Da nossa conversa Você falou sobre isso Sobre além da questão Da instituição Que é ajudada Que eu abro em São Vicente E paro Também tem a questão Das vidas Que são transformadas Lógico Isso aí tem muita história Que eu tenho certeza Que você já ouviu Mas assim Qual foi a que mais Te marcou De alguém que tenha Ganhado um prêmio E que esse prêmio Chegou mesmo Para transformar A vida daquela pessoa Eu vou contar A história de um ganhador Na verdade Uma ganhadora Chegou para receber Um prêmio Tiago De 500 reais 500 reais 500 reais Olha só Imagina aí A gente já pensa Que é uma coisa maior Você imaginou Que seria Nossa O apartamento No valor de 100 mil Dois carros Uma Uma touro Não 500 reais Essa pessoa Me marcou assim Onde a gente Deve valorizar Cada centavo Ela chegou Nossa Naquela alegria Emocionada Ela disse É você que é Ilma? Aí Sim Sou eu Então foi você Que disse o meu nome No sorteio Aí eu disse Qual o seu nome? Então perguntei E ela respondeu A senhora ganhou Que prêmio? Ganhei 500 reais Ilma E emocionada Ela estava emocionada Ela estava Praticamente chorando Ali E aí Tiago Nesse momento Para você ter uma ideia Ela disse assim Ilma Eu vou contar A minha história Bem rápido Porque eu sei Que eu não vou ser Entrevistada Mas eu queria muito Eu disse Não Eu vou lhe entrevistar agora Então aconteceu ali Ela disse Ilma Há dois dias Eu estava precisando De De 500 reais Para pagar Alguma feira Para os filhos E não tinha nada Absolutamente nada Isso foi numa sexta-feira Ela dizendo Há dois dias E o sorteio foi no domingo E ganhou 500 reais Mas e aí Ilma Eu pedi A um agiota 500 reais Para fazer a feira E ele me negou Ele disse Que eu não tinha condição De pagar os 500 reais Para ele E Deus me abençoou Me deu 500 reais E estou aqui conversando contigo A minha vida A minha história de vida Foi essa Esses 500 reais Hoje eu tenho que comprar Para os meus filhos Eu vou garantir A feira dos meus filhos Hoje Então assim Tiago Para você ter uma ideia Ah 500 reais Não é nada Depende Nas mãos de quem esteja Então se 500 reais Fez uma mudança Ali para ela Ela garantiu A comida dos filhos Isso muito antes Da pandemia Muito antes Então assim Esse foi o momento Mais marcante Para mim Para mim Claro que teve Muitos momentos Claro que teve Muitos Muitos A gente passa por uma experiência De o marido Comprar o certificado No nome da esposa Não avisar a esposa Eita A gente liga Que ela ganhou E ela diz Não, eu não ganhei Como é que ganha Se não comprei? Só que o marido Comprou E não avisou Então o telefone O contato Era dela Olha, você ganhou Aí 5 mil reais E o nome também E o nome Estava lá O nome delas Como é que eu ganho 5 mil reais Se eu não comprei Se eu não comprei O certificado Mandacaru Olha, alguém deve ter comprado Aí isso vai Com que o esposo Vai e diz Não, eu comprei Seu nome Então assim São muitas histórias Muitas Essa foi muito bonita Essa foi muito bonita Essa dos 500 O prêmio maior O prêmio maior Exato Tipo, domingo agora Se eu estiver enganada Eduardo me corrija São 3 motos Mais 5 mil Então, quem ganhar Leva tudo de uma vez Se não for dividido Com outra pessoa Por isso que a gente fala Serão pelo menos 14 ganhadores Por quê? Porque do primeiro ao quarto Pode sair mais de um ganhador Mas se a sorte sorrir pra você Tiago No quarto prêmio O prêmio é todo seu E aqueles 5 reais Que você pegou Pra comprar o certificado Você ajudou ainda Um pouco mais de 30 idosos 30 idosos Mas lá, olha Mantém Os profissionais de saúde Lá você Além de ajudar Aquela qualidade ótima Que eles têm diariamente Você está garantindo Também a boa alimentação E os profissionais Como eu te falei São médicos Enfermeiros Tecno-enfermagem Enfermeiros Se eu já falei Mas tem nutricionista Gente E psicólogo É uma equipe Bem adequada E qualificada Escolhidas Pela equipe Pra que possam Colocar os profissionais Que trabalham Mesmo com amor E que façam A diferença Na vida dos idosos Que imagina aí Interessante você falar isso Porque você é profissional De saúde Você sabe muito bem Como é que é E pra quem não Acompanha E não sabe O que é o abrigo São Vicente de Paulo Como é o trabalho Que é desenvolvido ali Quais são as pessoas Que são atendidas E qual é a situação Pra quem não sabe Ok Então São aquelas pessoas Aqueles idosos Que as vezes os filhos Tem momento Que não podem Ficar com eles Então Colocam no abrigo E no abrigo Que é esse momento De doação Que muita gente Já ajudava O abrigo Hoje estão comprando Mandacaru Pra ajudar Esses idosos Não só de Arco Verde Tem idosos aí Da região Porque muita gente Acha Ah, esses 30 idosos É só de Arco Verde Não, Tiago Não é Os idosos Tem de outros municípios E você pode ter certeza De que Melhorou e muito Tem ali a área De lazer Então Eles tem uma vida Ótima Mas com a sua contribuição Se você não comprar Mandacaru Essa semana Você falhou a semana Em ajudar 30 idosos Né Além de alimentação Tipo agora A gente estava Aí num Um frio Junino Por exemplo Sim Então Precisa de quê? De cobertor Prados geriátricas Né Então tudo isso Faz uma diferença Para os idosos Então vocês fazem parte Da vida deles E eles fazem parte Da sua vida Você ajudando E eles agradecendo Da mesma forma Muito bom O André Luiz Colocou 5 anos De Mandacaru Muita história Isabel colocou História linda A respeito lá Da história Que você contou A Rosilene Lima Colocou Sou de Petrolina Deus abençoe vocês Rosilene? Rosilene Lima Petrolina Um beijo Rosilene Muito obrigada Para a sua companhia Fique até o final Fique até o final Também Tem também o Wilson O Wilson falou aí Antes de Isabel Isabel Paulo Fábio Júnior Rosilene André Luiz André Luiz Boa noite Isabel Cristina Ela é atualmente Diretora da faculdade Aqui da ESA Isso Um beijo Isabel A Rosilene colocou Sou da Pedra Moro em Petrolina Compro toda semana Para ajudar Olha Que massa Ah gente Um abraço Rosilene É da Pedra E está em Petrolina Pois é Prazer viu Tê-la com a gente E aqui Você falou em André Luiz Sou boa André Luiz É boa André Que a gente só conhece Pelo bônus Abraço André Luiz Grande distribuidor Aqui da Cidade Arco Verde Vai pra Boique Legal Olha Um abraço pra você E pra Josi também A esposa dele Um beijo Coisa boa Abraço Abraço meu querido Ô Ilma Sim Nesse Nessa questão ainda Do Da comunicação É E falando um pouco A respeito de internet A gente estava falando De rádio Pra você Qual a importância disso Que a gente está Por exemplo Aqui compartilhando agora Dessa interação Porque a gente Por exemplo No rádio Não tinha esse retorno Rápido Ficava não só O imaginário do ouvinte Mas também O imaginário do comunicador Como é que a imagem dele Estava sendo projetada E como é que a mensagem dele Estava chegando E quem estava ouvindo E hoje a gente tem Esse feedback aqui Automático A gente sabe Quem é que é Quem está comentando De onde está falando Sim Como é que é pra você Isso hoje Rompeu o paradigma Mas como é que foi Qual a tua impressão Olha Então pra você ver Quando você falou aí André Luiz Né O Bola Já é conhecido O nosso Mas se fosse em uma rádio Ele ligando pra mim Irma Manda aí uma música Em oferecimento A minha esposa Josi A primeira que você tiver Da lista Bem romântica Olha Eu já ia imaginar É um rapaz apaixonado E está se aproveitando Do momento Do programa Do espaço Então Vamos lá Então eu vou escolher Uma música Com certeza Que vai Né Na imaginação Dela Com certeza Os dois vão curtir E muito Agora Num programa Assim De imagem E você já Conversando Eu conversando Com você aqui Se fosse em casa Cada um Eu ia ficar imaginando Nossa Eu estou sendo entrevistada Aqui Porque pode acontecer Na rádio Ao vivo Fazer uma entrevista Você está na rua E olha Ativa aí o botão Que eu vou falar ao vivo Agora com alguém Aqui no comércio E vai dar um recadinho Aí na rádio Então eu vou imaginar Como será Esse entrevistador Esse entrevistado Esse que Tiago Está colocando aí Ao vivo Eu vou ficar imaginando E às vezes Não tem nada a ver Não tem nada a ver Nada O perfil É totalmente diferente Agora As mídias sociais Nos ajudam Né Nos auxilia E a gente conhece Muita gente Olha Eu conheço muita gente Mas pode ter certeza Que muito mais gente Me conhece E falam comigo E eu não sei quem é Lembro de você Desse justamente Desse tempo Da tua volta Exato E eu não sei quem é Olá Ilma Oi Mas às vezes Eu falo assim Quem é a pessoa E às vezes Isso acontece comigo Eu costumo dizer Que os olhos Falam mais Do que a própria boca Porque Olha aí Essa pandemia Foi uma prova disso E aí Nessa pandemia Foi que eu testifiquei Ainda mais Esse pensamento meu Porque Apesar das máscaras As pessoas nos conheciam Pelos olhos Pelo olhar É verdade E a voz Não A voz Geralmente tem essa questão Ela Ela traz um imaginário Justamente Do que ela está projetando E aí Nessa Questão sonora Que a gente faz Essa interpretação De como seria Né Ser uma voz Grava Bonita Então Automaticamente A pessoa também Vai ser uma pessoa De porte Bonita Mas a gente Às vezes É surpreendido Com certeza Aconteceu já Acho que até com você Porque a gente Fez amizade Durante a pandemia O pessoal com a máscara Depois que tirou Eu não sei quem é Tem que colocar a máscara Então a gente Eu mesmo passei Por uma fase Assim Não Não estou conhecendo Mas quando passava Assim Em algum ambiente fechado Colocaria assim A máscara Olha quem é Então assim Eu passei ainda Por essa fase De reconhecer O olhar Mas com a máscara Ainda passei por isso Por que era a questão Das músicas Porque aí você Precisa também entender Vinha os pedidos Românticos Mas aí Não era qualquer música Porque hoje Modéstia à parte A gente está vivendo Uma degradação musical Terrível As músicas hoje Pelo amor de Deus Então Assim Muita gente É claro Vai pelo ritmo Quando é música internacional Que eu sempre Colocava no programa Músicas internacionais Celine Dion Então assim Era uma 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 playlist Muito top Muito Nossa Eu colocava até Scorpions Então assim Eram Eram músicas Mesmo que o ouvinte Não soubesse O que estava falando ali Mas eu fazia a tradução Então assim O pessoal começava A se apaixonar Pela música Olha Coloca aquela Que você falou Aquela frase Então Eu copiava Colava Para poder descobrir Qual era a música É engraçado Os memes que tem Não sei se você Já se identificou Com algum Sim Desses memes Que apareceram Do pessoal Pedindo música Na rádio Alguma história Curiosa assim Com você também Olha Ao vivo não Ao vivo não Mas de fato Acontecia né Tiago Acontecia Porque até a gente mesmo Vivia esse meme Ao vivo ali Meu Deus Mas era interessante Porque também Além do programa Que era de romantismo Músicas internacionais Os ouvintes Queriam música Brasileira Que falasse mesmo Então assim Muito top mesmo Era a Paula Fernandes Na época Então Eram músicas Assim que marcavam mesmo O pessoal Sempre Colocava Na grande audiência Que a gente tinha Ainda aparecia Um ouvinte Que pedia um hino Do Corinthians Só ainda tinha esse O hino Era ao vivo Era ao vivo A música romântica Que ele ouvia Era a música do Corinthians O hino Era um amigo Da gente E Dona Izete Eles sempre pediam A música Do hino Do Corinthians Do Corinthians Então assim A gente poderia Passar Mas Quebrava O sentido Ali do nosso Programa Mas todos os dias Ele sempre ligava Para mim No mesmo horário Só pedia o hino Então Dona Izete Um abraço Para você Salô Ilma Quero ver aquela música De Jesus Humilha Satanás Qual era essa Tiago Já vi esse meme Já ouvi Acontecia isso também O pessoal O pessoal não sabia O nome da música Internacional Eles colocavam O nome do cantor Então a gente Pesquisava uma Sabe E colocava Eles nunca falavam O nome da música Mas assim Um cantor aí Coloca essa música Qual que é a música dele A sua escolha Então a gente Tinha bom gosto Legal Ô Ilma Quer tomar um cafezinho Fica à vontade Tem uma xícara Ô Eduardo Pega ali Eduardo Um copinho Uma xícara ali Para ela também Para ela tomar o café Para ela lutar Aqui está com água Enquanto a Ilma Vai comendo ali Fica à vontade Está em casa Deixa eu mandar um alô Para o pessoal Da APNET A APNET É a melhor internet Da região Se você quer colocar Uma internet Com excelente conexão Na sua casa Você precisa estar Em contato com a APNET Olha o telefone 991074897 991074897 Entra em contato Com o pessoal Da APNET E faz aí O teu orçamento Coloca aí Na tua casa Porque é garantia De uma excelente conexão Tá bom Vai Entra em contato Liga para esse telefone 991074897 E coloque você também A internet da APNET Na sua casa Também Tem a Laninha Que está nos oferecendo O salgado hoje Deixa eu pegar aqui O contato dela Para mostrar para vocês E passar para vocês Para você fazer A sua encomenda De salgado Se você vai fazer Uma festa Um aniversário Se você vai fazer Qualquer tipo de evento E quer os salgados Aí na sua casa Você precisa colocar E pedir Da Laninha Tá bom Laninha Lanches O telefone O telefone é o 991677132 991677132 E também tem o 991919482 991919482 E tem o Instagram Da Laninha Tá bom Instagram é Laninha Lanches Arroba Laninha Lanches Coloca lá Segue ela E entra em contato Para fazer o orçamento Ó Maravilha Aqui ó Tá na mesa Os salgados A gente já tá Mastigando aqui também Então fica Ó Eduardo Pega aqui Eduardo Pega aqui Meu filho Vai Chega Pega aqui Vocês estão só olhando Pelo amor de Deus Daqui a pouco Pronto Vamos lá Não tô conseguindo Abregar Vamos lá Vamos botar aqui Ó Cafézinho Esse tá sem açúcar Né Irma Ah é outro É bom Amo café sem açúcar Deixa eu botar aqui Pra você O bom de podcast É isso Que é ao vivo É sem cerimônia A gente tá tudo em casa Tudo em Pronto Muito bem Bota aí também Eduardo Bota aí O café pra você Você gosta sem açúcar Com açúcar Como é Fica à vontade Tá bom Deixa eu mandar mais Alô pro pessoal Tá aqui ó É André Também né Que é o Bola Que a gente descobriu Quem é agora Eduardo Souza Que é Eduardo Colocou aqui um coração Nos comentários Muito bem Então vamos seguindo A nossa conversa Ô Ilma Sim Vamos mastigando Tomando café Que é o bom Desmomento da vida É isso É Eu lembro Que a pandemia Trouxe essa questão Também da importância Da comunicação E da internet Né Você falou aí Contou a sua experiência Sua história Com relação A dificuldade De estar lidado Com os filhos Ficou dois anos Sem ver Isso E com certeza Foi muito difícil Com certeza Esses comparativos De rádio e internet A gente tem essa possibilidade Né Das transmissões Pelo celular E de ver A videochamada Como é que foi você Também nesse período De pandemia Lidar com isso E ter essa Esse contato Não só o trabalho Mas também De poder Interagir com os teus filhos Ah ok Meu filho De oito anos De oito anos Ele tinha um aparelho celular Então a gente conversava Diariamente Né E na questão da saúde A gente sempre tinha Pra você ver A gente tinha reunião Com pouquíssimas pessoas Participando Né Não era aquela Assembleia Né Então assim A gente fazia O que realmente Dava Era o que dava Porque A gente que trabalha Na saúde Trabalha na educação A gente trabalha Com a pessoa Com o público Com a Então fisicamente Né E mesmo assim Os professores tiveram Dificuldade também Na questão disso Tiago Porque Nem todos os alunos Tinham celular Tinham internet Tinham acesso Então assim Também pra eles Foram assim Bem complicados Imagina aí A criança Se desenvolvendo Né Na leitura Na escrita Na descoberta Das palavras Das letras E de repente Vem a pandemia Esse aluno Essa criança Como era Que iria desenvolver Um trabalho Durante o ano Em casa Os pais Precisarem Sair de casa Para trabalhar Tinha que levar O aparelho celular Então assim O professor ficaria assim Em defesa Como é que ia mostrar Uma realidade De uma aula Online E a criança Não tinha mais Acesso a ler E alguém tinha que sair Para trabalhar Era necessário Né E a gente que Trabalha na saúde Até hoje A gente não só Trabalhou com a Covid Com Covid Porque muita gente Dizia Olha Não esqueça Das outras doenças Sim Não Não vá Esquecer De Sei lá Um diagnóstico De tuberculose Um diagnóstico De De AIDS De uma criança Que está Com diabetes Né Ou até mesmo A questão Da gestante Alto risco Tem todo esse cuidado Da atenção básica Todo Um idoso Que mora só Aquele cuidado Então assim A gente tinha que dar Atenção também Para aqueles Que estavam Com diagnóstico De outras doenças Então assim A gente não poderia Esquecer De orientar Aquele idoso Olha Precisa tomar A tua Os medicamentos Aí De hipertensão De diabetes Então assim Era todo aquele cuidado Né E a gente também Aprendeu na questão Da 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 limpeza Assim Da higienização Das frutas Das verduras A gente teve um pouco Mais ainda de cuidado Né Para quem já tinha Melhorou ainda mais Uma mudança completa Né Totalmente Porque a gente É Foi De fato Reeducado Para muita coisa Né Exatamente E a gente vai levar Enfim O restante da vida Sim Sim Com certeza Tiago Com certeza É Ensinou muito Né Nos ensinou muito E principalmente Quem já é Dona de casa Do lar Aí foi que teve Esses cuidados Todos Né A gente tá vendo Aí que esses dias De ontem Para hoje Sim A Anvisa Determinou Que Os aviões Né Que tá liberado Máscara Não precisa usar mais Verdade Verdade E aqui também A questão das escolas Né Escola Estadual Ensino médio Se não me engano Tá liberado Nas salas de aula Ficar sem máscara Até então A recomendação Era usar Com relação a essas Essas determinações O que você acha disso Dessas Eu ainda digo Se as crianças agora Acima de 3 anos Já podem tomar a vacina Né Então Eu acredito que Já é um ponto positivo Positivo Né De as crianças agora Respirarem melhor Em sala de aula Né Porque é difícil Uma criança Para estar mantendo A máscara Realmente É cansativo Demais Mas com essa liberação Imagina a precaução Eu não acho Eu não acho errado Não Tiago E esses impactos Assim da educação Você tocou No assunto aí Realmente As crianças vão sofrer Um bocado Para recuperar Nesse tempo Com certeza Com certeza E ainda mais Algumas crianças Que não estão bem Desenvolvidas Né Por conta aí De dois anos De pandemia Mas que eles Agora vão ter que Correr atrás Do prejuízo Na questão da educação Para alfabetizar Essas crianças Deixa eu mandar Um alô aqui Pessoal Caline Ferreira Manda aquele alô Caline Ferreira Caline Ferreira Um beijo Para você Meu amor Tudo bem Iris Lécia Santos Colocou Amiga gata Oi Iris Lécia Ah Cabeleireira Psicopedagoga Completa Sim Sim Olha Um beijo Para você Trabalho com a maquiagem Também Impecável Um beijo Pessoal Aproveita aí Para seguir Segue aí A nossa página No Facebook Também no Instagram Eu lembro que a transmissão Está sendo pelo Facebook Mas também vai ficar disponível No Youtube E a gente também Vai colocar alguns cortes Alguns trechos Na nossa página No Instagram Tudo Olha aqui notícias Ótimo Esse podcast Que é o de Número 9 Nós estamos recebendo aqui A Ilma Souza Uma das maiores comunicadoras Da nossa região Quando você estava lá no rádio Para fazer as propagandas A tua voz era natural mesmo Eu não tive a oportunidade De ouvir você no rádio ainda Eu tinha aquele Aquela incrementação Quando eu cheguei no rádio Me fala Nossa Você tem que incrementar Aí eu falei Ai Eu estou lendo Não sei o que É Tem 9,5 Rádio Não sei o que FM Mas aí eu achei muito forçado Isso Aí depois eu voltei Para o natural mesmo Deixa eu fazer o natural Que é melhor Eu concordo Eu concordo Eu concordo A gente tem que ser o que é Sim Exato Até mesmo assim E anúncio vai depender também Porque tem aquele anúncio Tipo de Uma loja de lingerie Tem o ponto da lingerie Na pedra É claro que eu vou fazer um anúncio Puxando mais Com a sensibilidade Aquela criatividade Para conquistar E chamar a atenção do homem Para comprar a lingerie Para a sua esposa E para a mulher também Se auto Reconhecer e dizer Eu mereço uma lingerie nova Então assim Com o anúncio Que a gente faz É bem diferente Então tipo Você mulher Que ainda não comprou Aquela lingerie E não sabe aonde encontrar Eu indico O ponto da lingerie Então assim É uma forma Que você fala De chamar a atenção Do cliente Para que assim Você vá lá E diz Realmente Aquele anúncio Que o meu falou É esse ponto que eu quero O ponto da lingerie Eu quero comprar aqui Já aconteceu com você Alguma vez Por exemplo Aquelas mensagens ao vivo De alguém te chamar Porque tem essa questão Do programa Ser romântico Mas aí alguém Chegou e teve A brilhante ideia De chegar assim Para você Irma Uma mensagem ao vivo Ali para a minha amada Eu estou querendo Já aconteceu isso? Por certeza E também cantada Já recebi muito Já? Já Não vou mentir Porque era um programa Na época De romantismo Então assim Olha Sua voz é muito linda Então Eu já recebi Elogios Mas é uns elogios Assim Que você tem que ir Com respeito Exato Muito obrigada A gente quer que você Continue ouvindo Então Todos os dias Nesse horário A gente É porque a forma Que a gente fala Tiago Que as vezes As pessoas ainda Alguns podem se confundir Infelizmente A gente trabalha Com homens Com mulheres E cada um tem um pensamento Exato E assim Eu digo a você Que foi um ponto De você fazer realmente O que você gosta Você está ali Sendo chamada A atenção De uma forma ou de outra Bota a certeza Você já fez alguma vez? Ao vivo Tipo eu me declarando De carro O pessoal chama Ao vivo assim Em carro Aquelas mensagens Esponadas Lembra disso? Nossa Tipo Aquelas mensagens Estourar Balão Aquela coisa toda Eu já fui chamada Para fazer de aniversário Agora de reconciliação Não Não, não Mas eu já recebi Mensagem assim Eduardo já fez isso Comigo Já chamou um colega Lá e Eu me assustei Eu não vou mentir Eu me assustei É uma mensagem assim Para todo mundo ouvir Hoje ninguém faz isso É muito difícil Quem é que vai fazer? Rapaz É interessante Isso aí Você tocou É porque você É um programa romântico Isso Como é que você vê Essa questão do romantismo Hoje? Está escasso mesmo? Como é que está? As pessoas estão mais superficiais Estão mais materiais? Eu acho É Nem tudo que você vê É Tiago Infelizmente Né? A gente assim Tem experiências aí De colegas Né? Que são muito Declarar Assim Se declara Né? Demais Nas redes sociais Se mostram muito Nem todos É claro Né gente? Mas assim Tiago A gente Sei lá Todos os dias Vai post Aquela coisa toda Uma exposição excessiva Demais Demais Né? Eu não sou dessa forma Eu não sou Ele é mais romântico Eu não sou Ele acha que eu sou Como eu posso dizer? Sou mais reservada De estar Sabe? Em redes sociais Não Eu nunca gostei De estar me expondo demais Com meu marido Com minha família Agora de foto Eu gosto de tirar Minha Eu gosto de postar Para quem me acompanha Em redes sociais Sempre vê Minhas fotos Mas quando você vê Uma ou outra Meus filhos Minha mãe Né? Então assim Eu não gosto De expor muito A questão pessoal Sabe? Mas minha mesmo Eu posto sim Até porque A gente Vive Nesse meio E É assim né Ilma Não são todas as pessoas Que são sãs Que tem a consciência Para entender o que é E o que não é Ontem mesmo O Tom Holland Que é o O ator do Homem-Aranha Que anunciou Que vai dar um tempo Nas redes sociais Porque Ele estava vendo A hora de surtar também Olha só Então veja só Como é que está a situação As pessoas estão muito Ligadas a esse meio digital E isso prejudica Psicologicamente Com certeza Com certeza E assim Foi bem interessante Tiago Você Com esse programa Olha aqui Você está dando Assim também A oportunidade De Das pessoas Conhecerem melhor A pessoa Né? Então eu acredito Que muita gente Também Que está acompanhando O programa de hoje Talvez nem sabia Que eu trabalhava Na saúde Né? Então assim A mídia hoje Mostra Você mostra Você pergunta Eu respondo Uma coisa bem espontânea Bem natural E a verdade Né? A verdade tem que ser dita Então quando você fala A verdade Você não vai se enrolar nunca Né? Então assim Muita gente tem O perfil de Ilma Do Mandacaru Né? Ilma Lá na pedra Ilma De Dudu E assim As pessoas Têm já Aquela imagem E as vezes A sua vida É perfeita Exato Imagina que você Abriu mão Dois anos De distância Do seu filho Para estar Nem todo mundo Sabia dessa história Né? Nem todo mundo Sabia Então assim Esses que estão Tendo essa oportunidade De De Ouvir a gente Agora De ver a gente Agora Está vendo A história Nossa A gente achava Que a vida De Ilma Era aquela Né? Mas não Não Por trás De tudo Aquilo Tem a Minha vida Pessoal A minha Realidade Que foi só Minha E de muitos Também Que teve Que passar Por essa Essa Experiência Horrível Mas Estamos aqui E continuaremos Até Onde For necessário Como é que foi A tua infância Ilma? Como é que foi Você pequena? Nesse período Aconteceu Alguma coisa Que Você já Também tinha Essa veia Para a comunicação Porque Assim Para puxar a conversa Eu mesmo Desde pequeno Sempre fui ferido Para essa área De comunicação Eu tenho Uma coisa Que Vou até compartilhar Aqui Que eu estou Em busca disso Eu lembro De uma vez Eu pequeno Eu sou do Recife Eu morava lá E minha mãe Na época Procurava um irmão Que estava desaparecido Eu acho Que eu tinha Uns 6 7 anos Mais ou menos E tinha um quadro No NETV Que é o jornal Da Globo Lá no Recife Que era um quadro Desaparecidos E esse E a população Ia para o programa Ia para o jornal Com a foto Dos familiares Desaparecidos Para Tentar 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 encontrar A minha mãe Participou Desse Desse quadro Uma vez E eu até Me lembro O nome do jornalista Que era o Evaristo Costa Ele era o âncora Do jornal Naquele período Isso foi em 90 Alguma coisa E o que eu estou contando É isso Porque E a ação foi lá No Parque 13 de Maio No Recife E no momento Que ele estava filmando E estava fazendo lá E minha mãe estava falando E o pequeno Já estava atrás Imitando ele Falando com o microfone Eu já tinha esse negócio De trabalhar com jornalismo Com reportagem E eu estou em contato Com a Globo Nordeste Para encontrar esse arquivo Ah, que legal Aí Eu sempre tive isso Desde moleque Você Como é que foi? Já teve Sempre teve essa vontade De ser expressiva Assim De trabalhar com comunicação O que é que te motivou Eu criança Eu Era muito tímida Eu só falava Se alguém falasse comigo Chegou um momento Que muitas pessoas Já achavam Eu assim Muito orgulhosa Mas eu era muito tímida Eu sou ainda até hoje Ah E houve um momento De que A pessoa passava Por mim E falava E eu respondia E sou criança Então quando eu fiz A primeira comunhão A primeira leitura Da igreja Foi comigo A primeira Para fazer A primeira leitura Na minha primeira eucaristia Foi comigo Então eu tive que Quebrar esse tabu Esse nervosismo Então aconteceu De fazer a leitura E De lá para cá Eu fiquei Diretamente na igreja Fazia as leituras Foi aí Sempre Todos os sábados À noite Eu fazia a leitura Né Pequenininha Tive que Ficar no degrau Para o pessoal Me ver Que eu sempre fui baixinha Né E aconteceu De que O padre Sempre pedia Para que eu Fizesse a leitura E para você ter uma ideia Na adolescência Tem um grupo Jum Eram jovens Unidos na missão E o que acontece Juscelino Na época Tocava violão Teclado Ele diz Vou escolher você E mais duas Para cantar Rapaz Vai assustar todo mundo Vai embora todo mundo Então A gente ainda fez Um grupo Jum E a gente fazia E cantava mesmo Né Nos encontros Com os adolescentes E De lá Para cá Teve o coral Participei também Do coral Na época Foi com o padre Nilson Né Foi nosso Âncora Né Nosso orientador E o coral Era perfeito Né Eu fazia a segunda voz Na época Então a gente passou Um bom tempo Aí com esse coral Maravilhoso Que tinha Na Imaculada Conceição Que é o nome Da nossa paróquia Lá na pedra E tudo isso Fez com que Me fortalecesse É realmente Eu estou No caminho Eu estou no caminho E eu acredito Que Deus está Me usando Para eu me aprimorar Ainda mais E ele sempre Me mostrou Mas não esqueça Da sua raiz De onde você veio Porque é daí Que você vai também Inspirar outras pessoas E fez acontecer E pode ter certeza Eu sou muito grata Com isso Muito grata E graças a Deus Minha mãe tem orgulho Também de mim Tem dos filhos Que cada um Seguiu um caminho Diferente Meus irmãos Três irmãos meus É Eles são Três É três São queijeiros Um faz queijo de coalho Outro faz queijo De manteiga Outro faz queijo Mussarela Mas cada um Em uma fábrica Diferente Hoje O mais velho Agora está Como pedreiro O outro Trabalhou na empresa Do cremosinho E eu Mas a mostrada Fui para a comunicação Diga a mostrada Porque a gente tem que Se mostrar mesmo A gente não pode Ter medo não Então quando você Realmente quer aquilo Até aqueles Que estão torcendo Por você É o que vai dar certo No seu caminho Pode ter certeza Tiago Aqueles que te criticaram No início Aqueles que te julgaram No início Aqueles que não apostavam Em você Hoje Hoje Mesmo eles torcendo contra Hoje reconheceram Que lá dentro Não Pera aí Realmente Tiago está mostrando Que realmente ele é E ele merece estar Onde está E ainda mais além Então você também Inspira outras pessoas Você pode ter certeza Mas muitos São chamados Só que poucos São os escolhidos Como você mesmo sabe E desde quando A gente trabalha Na comunicação Que você está Entrevistando alguém Mesmo que você Faça ali uma matéria Que você achou Que não ficou legal Mas ficou interessante Para quem está Vindo ali Ficou interessante Tiago E quando você Vai fazer uma entrevista Com uma família Mesmo que você Talvez passou Por uma experiência De tipo Pedir uma ajuda Para aquela família Que passou por Alguma situação E perdeu tudo E você vai lá Entrevistar Você não está Indo para aparecer Você está Indo mostrar Uma realidade Ali Coisas que muita gente Coloca à venda Nos olhos Então você está Dando oportunidade Para a pessoa Ser humano Naquele momento E ajudar Então quando Eu posso até Comparar hoje Numa da caruda sorte Tem o momento Da entrega de prêmios A gente Mostra Na entrevista A realidade Da pessoa Quando ganha 20 mil Ganha um carro Ganha moto Não é para a gente Aparecer É para mostrar Que saiu aquele Ganhador Daquela localização Daquela cidade Daquela região Daquele povoado A gente mostra A realidade A transparência Então é nisso Que a gente ganha Credibilidade Então se você Quer ganhar Realmente Uma credibilidade Do povo Você tem que mostrar A verdadeira Ação Então Cada coisa É uma coisa Totalmente diferente Da outra Mas com o mesmo Objetivo Então o manda caruda sorte Tem aquele caminho Para mostrar Você tem O olha aqui Para mostrar Para quem tem Essa oportunidade De nos ver agora Então na minha infância Foi assim Foi Foi bem diferente De hoje Eu sou assim Uma pessoa tímida Mas Eu mesmo Faço assim O trabalho Prazeroso Porque eu gosto Da comunicação E quando eu vou Trabalhar na saúde Muita gente diz Fala comigo Normal Você não está em rádio Porque você já vai Né É automático É automático Não tem como Não fala a voz normal Mas é a minha voz Né Pode ser que Saia assim Espontâneo Né Então assim Ah então tá Então faz aí Alguma coisa assim Um anúncio tal É a mesma voz Né Então Nada é forçado Você fala normal Não tem o que mudar Né E aproveitar a oportunidade E parabenizo O Vitor Lima Né Um grande comunicador Também Né Principalmente em jogos Um beijo carinhoso Pra ele Foi o aniversário dele Esses dias Né Então Eu amo essa categoria Porque a gente Tudo é unido A gente tem que ser assim Né Eu posso precisar de você Você pode precisar de mim Tá precisando de um anúncio feminino Tô precisando de um anúncio masculino Eu sei a quem Correr atrás Né Então assim Eu acredito que a categoria Da comunicação Deve sim ser unido Né A gente precisa disso Que você cresça Não questão financeiramente falando Mas que você cresça Pra que você realmente mostre A mensagem que deve ser dita Você só começou Igualzinho A um dos maiores comunicadores Desse país Que é o professor Mário Sérgio Cortella Fez exatamente do mesmo jeito Foi? Ele era tímido E foi uma oportunidade de ler Na igreja Que fez com que ele despertasse Foi esse sentido Que maravilha E começou a fazer As leituras oficiais Da igreja E hoje Que maravilha É um dos maiores palestrantes Desse país Que saia do mundo Né Que bom Interessante demais Ah é bom tocar nesse assunto aí Muito bom Perfeito Ô Ilma Sim Toma mais um cafezinho Vai ficar à vontade Ah tá uma delícia Foi você quem fez Rapaz eu sei não Você não tô comendo nada aí Cadê você Pelo amor de Deus Esse café foi você quem fez não Foi a esposa Foi Mônica Foi Mônica Que delícia de café Como gente Pelo amor de Deus Vai sair falando Sim É Dora Vai sair falando Deixa eu mandar mais um alô É A Pnet gente A Pnet Sai falando graças a Deus Sai muda A Pnet A melhor internet da região Gente Entra em contato com o pessoal da Pnet Coloca a internet da Pnet na sua casa Velocidade Fibra ótica Qualidade na instalação E assistência topada Viu Você precisa colocar a internet da Pnet aí na sua residência Tem o pessoal da Cordeiro Audiovisual também Conosco Audiovisual é com a Cordeiro Tá Se você tá precisando de material publicitário E um comercial Entra em contato com a Cordeiro Tem o Cordeiro Express agora Eles tão fazendo um trabalho excelente Pra quem tem comércio Pra quem tem loja Pra quem tem estabelecimento comercial E com preço Só Lá embaixo Você precisa Conhecer É É apenas com Os rapazes que fizeram Por exemplo Ontem um show de um cantor aí Chamado João Gomes Que acho que ninguém conhece Não Né E Juntou umas duas pessoas no Recife ontem Ficou faltando espaço pra completar né Teve uma ideia Dez pessoas Bom Esse pessoal que tá fazendo na Cordeiro Que é Por sinal Esse rapaz se chama Arne Silva Arne Ele simplesmente tava ontem lá Com o João Gomes Então É O padrão de qualidade é esse Que você vai ter Então é Cordeiro Audiovisual Tá bom Cordeiro.audiovisual Vai lá no Instagram No direct E faz lá o teu orçamento E tem a Laninha também Que é a Os salgados hoje Que a gente tá degustando Que é da Laninha Lanches Você precisa entrar em contato com a Laninha Vai lá pelo Instagram Segue lá Arroba Laninha Lanches Muito bom Tá muito gostoso E a gente tá comendo aqui aos poucos Pra a conversa ser mais longa E a gente ir comendo mais E se você quer fazer uma encomenda de salgado Você vai lá Entre em contato com a Laninha Segue lá no Instagram Tá bom? Arroba Laninha Lanches Beleza? Laninha já ganhou uma cliente Viu? É, rapaz Bom demais E cordeiro Autovisual Audiovisual Audiovisual Cada imagem Cada detalhe Se já tava bom E agora com o cinegrafista O Arne É, rapaz Esse é o homem Já trabalhei com o Arne Então um bom tempo E eu posso dizer a você Viu? Sempre os cinegrafistas Que eu tenho experiência hoje Falam que Aprendeu muito com ele Esse é o homem Que não faz observações Ele faz documentários Não Ele arrasa Cada olhado Do meu documentário Eu posso falar pra você Arrasa E ele sempre passava pra mim Segurança Irmã, pera aí Vamos fazer assim A audiência que tá boa É porque Irmã tá aqui hoje A audiência tá topada Eu digo a você, viu? Porque realmente O cordeiro fechou aí Muito bom Show de bola aí Na cobertura de São João O Arne sempre Com aquela responsabilidade Show de bola, viu? O Arne Parabéns, viu? Continue assim, viu? Com a mesma simplicidade Mas dando um resultado top Aí nas imagens Cordeiro Autovisual Massa demais O pessoal aqui vai entrar Em contato Com certeza Ô, Ilma Sim? Outra coisa que eu queria Perguntar a você É o seguinte A gente tá vendo hoje Um... Vamos dizer assim É uma... É um retorno Mas é um retorno Que nunca houve Mas é uma valorização Hoje Bem mais intensa Da profissional Mulher Como comunicadora E como locutora Por que eu tô dizendo isso? A gente tá vendo hoje Principalmente, por exemplo Nos meios esportivos Ah, verdade As mídias de TV Colocando nos jogos De futebol Agora locutoras Muito massa É uma coisa que rompeu aí Paradigmas, né? Bem interessante O futebol Ele abriu essa porta Para as locutoras E eu acompanho Porque eu gosto muito Eu tenho visto O desenrolar disso E aí tem duas Locutoras aí Que recentemente A TV Globo Contratou Que elas estão Oficialmente Na grade de transmissão Dos campeonatos Que a emissora Faz a cobertura Tanto Copa do Brasil E esse ano Jogos aí E tem Copa do Mundo E elas já estão escaladas Então a gente vai ter Aquela primeira vez Mulheres lá Narrando Maravilha Jogos da Copa do Mundo Mais um motivo Para acompanhar Então eu queria que você Também falasse a respeito disso O que você acha Desse momento De mulheres Estarem narrando Jogos de futebol E assim Cada vez Ganhando mais espaço E mostrando A competência E a credibilidade Que sempre tiveram Ah, Tiago É assim Mulheres Empoderadas Eu digo a você Porque além de ter Essa oportunidade Abrindo portas Para Para essas repórteres Para agora Na Copa do Mundo 2022 Eu digo a você Que além de tudo isso Também acontecendo Eu conheço Mulheres que são Carreteiras topadas Então assim São portas E a vida da gente É um leque Então Dá oportunidades Vai depender Se você vai querer Abraçar Só com uma mão Ou com as duas Então Essas que já estão Escaladas Agora Nossa Com certeza Essa oportunidade Que elas estarão Realizando aí Vai ser Totalmente Diferenciado A mulher Quando chega Ela se destaca É como diz A mulher A mulher pode chegar Atrasada Mas nunca Desarrumada Então Aí muita gente Diz Nossa Mas a mulher Espera aí Não Olha A mulher Além dela Tudo bem Que ela chega Arrumada Mas por trás disso Olha Ela deixa a roupa Do marido Do marido separada Arruma os filhos E pra você ter certeza Essa daí Ela se destaca Essas duas Que vai ter agora É Abrindo com chave de ouro Porque ainda não tive Essa oportunidade De ver uma repórter Mulher Narrando aí Por exemplo Nossa Elas já estão narrando Já estão Nativa Já Já fazem Com o Brasil Vai ter maravilhoso Isso aí É um orgulho Pra gente Mulher Porque Nem todas Tem essa coragem Mas às vezes É porque não dá oportunidade Começa daí Quando você tem A oportunidade Tiago Aí facilita O apoio é maior E por trás disso Com certeza O apoio Tem muito Na torcida por elas Mas já tem outros Que não Quer que o homem Continue narrando Ainda persiste Esse preconceito Com certeza Mas ó Ninguém toma O lugar de ninguém Se você saiu É porque ali Não era o seu lugar Você pode ter certeza E eu acredito Muito na Força feminina Que elas tem Muito ainda A mostrar Para os homens Que da mesma forma Que eles fazem Trabalho magnífico A mulher também Pode fazer Parecida Igual Ou até mesmo Melhor Show de bola Leonardo E Ivanise Também estão ligados Leonardo Léo Um abraço Pra você Conversei com ele Hoje à tarde Léo Um abraço Viu Divanise Também Um beijo carinhoso Tá bom O Eduardo Torres Colocou grande Grande Ilma Souza Gente boa demais Eduardo Eduardo Torres Eduardo Torres Isso Eduardo Torres Ele é empresário lá Do Marujos Ah lá na Pedra Sim na Pedra Eduardo Torres Lá em Nara Um beijo pra você Abraço Eduardo Estamos à procura De patrocinadores Viu amigo Eduardo Olha aí E olha Vamos divulgar Aqui em Arco Verde Tem aquele camarão Empanado Tem que ir lá Viu Thiago Querendo você aqui Um abraço aqui Pra Isabelle Vaz Também Ilma Já tô com sono Não acredito Isabelle Vaz Abraço Isabelle Boa noite Isabelle Vaz Isso Isabelle da Pedra Isso Isabelle um beijo Ela que tá querendo dormir É Diz que o colocou Tá com sono Daqui a duas horas A gente dorme Viu Isabelle O Ilma Sim Essa questão Da Que a gente falou Agora há pouco Das locutoras Isso Claro Tem Rompido Vários paradigmas E tem Trazido Muitos benefícios Com relação Ao espaço Mas você tocou Num assunto aí Muito interessante também Que é a questão De outras áreas Como por exemplo Caminhoneira Tem muita mulher Caminhoneira Nessa Nessa profissão E trabalhando Muito bem Por sinal Por que eu tô Contextualizando isso Você já sofreu Algum tipo de preconceito Por ser mulher E trabalhar nessa área Eu acho que Assim Não é uma área Que tenha tanto Essa questão Da locutor Até porque Há uma valorização Muito grande Pela questão Da voz feminina Mas Cada experiência É cada experiência Então Alguma vez Você já foi Discriminada Nesse sentido Se você se sentiu Menos valorizada Por ser mulher Nessa profissão Sim Tiago Assim Às vezes A mulher realmente A mulher Tá onde A mulher tem que entender Sempre que ela Tem que ficar Onde ela quiser Isso aí é fato Mas Assim Preconceito Você fala Desvalorização Seria reconhecimento Não Nessa questão De receber mais Receber menos Não O que eu posso te falar É que Às vezes Pessoal Não valoriza A questão De quando A gente vai Fazer um anúncio Né É tipo Você vai Cobrar X E a pessoa Quer dar o seu valor Quer dar o preço Ah peraí Só falando Exato Então Então você vai Cobre X E diz Não Tá caro Mas você imagina Você cobrar Sei lá 50 70 reais Vamos colocar 70 reais Em um anúncio Para colocar em uma rádio Estou colocando Um valor assim Bem simbólico Com aquele valor Você vai passar O ano inteiro Na rádio Passando o seu anúncio Propaganda do seu Estabelecimento Não é caro Porque você vai ganhar Com aquilo Você vai lucrar Com aquilo Então é um anúncio De 15 segundos 30 segundos Não é só falar Tem um fundo musical Tem aquela edição Tem aquele carinho Tem aquele trabalho Qualquer trabalho Tem o seu trabalho Então se você Não se valorizar E querer Ah então vou diminuir Não É X Você já Deu o valor certo Vai da pessoa Querer valorizar ou não Mas tem outros Mais barato Então vai lá Dê oportunidade também Eu trabalho dessa forma Essa comparação Infelizmente Mas ótimo Que bom que já conhece Fulano Então vai lá Dê oportunidade Ajude E pague o valor justo Não querer desmerecer O trabalho de ninguém Que cada um tenha A sua forma Então Isso seja Do pequeno ao grande Empresário É o mesmo valor A gente não Vai cobrar mais Porque É um porte maior É esse valor De tanto tempo É esse valor Então preconceito Somente essa parte Sabe Tiago Somente nessa parte Para divulgar Então hoje não Hoje a gente tem Outras oportunidades De fazer uma transmissão Ao vivo De ir na loja E fazer toda Aquela Aquela divulgação Do estabelecimento E isso é até melhor Também Porque o pessoal Está vendo o produto E o pessoal Paga o valor justo Então a gente Está divulgando aquilo E isso Realmente Até agora Eu não passei Por essa experiência Mas há Cinco anos Antes do mandar Carô da sorte Mesmo Eu fui chamada Para fazer um teste Na Rádio Custódia FM E quando a gente Foi num dia No outro dia Ele já queria registrar A carteira Para ficar fixa Na rádio E isso era Somente um Um ensaio Um programa ali Rapidinho Somente aquele teste De experiência Então no segundo dia Ele já queria Não, peraí Vamos conversar Porque eu sou da pedra Não é só A gente É um custo Totalmente Totalmente Você sai da pedra Para custódia Todos os dias Então vamos aqui Anotar o que realmente É necessário Para que eu possa Assumir a rádio Um programa De segunda a sexta Sábado Então eu teria que morar lá E infelizmente Eu não pude fazer Isso Eu não poderia Abrir mão Mas Ronaldo Elesbão Na época E também Tinha um outro Comunicador É o nome dele Me falhou a memória Agora Me deu um grande apoio Mas até hoje A gente ainda Mantém contato Até porque são muitas informações Mas eles me deram Um grande apoio Então Eu agradeço demais Aí Pelo reconhecimento Né Rafa Lima Era o comunicador Da época Há cinco anos e meio Então Na tua área Você tem alguma Alguma Inspiração Assim Alguém que Que te inspirou Nessa questão Do rádio Da Alguma mulher Mesmo Que te serviu Como modelo Como espelho Para você Seguir os caminhos Eu gosto do trabalho Dessa pessoa E o pautal Meu por aí também Olha Tiago Na época Eu posso te falar Que depois Eu não tinha Realmente amizade Com Ilma Pacheco Eu sempre Acompanhava Nos trabalhos dela Mas eu nunca imaginava Como ela seria Pessoalmente Há muito tempo Eu acho que Deve ter Mais ou menos Nos 15 anos Que ela é comunicadora Um pouco mais Eu acredito Mas Ela era Uma comunicadora E é Até hoje Topada Mas como eu tive O privilégio também De trabalhar com Cristiano Ponciano A gente aprendeu Uma com a outra De como a gente Dar-se O melhor Para o ouvinte Para a gente Segurar Aquele ouvinte A participação dele Então se a gente Tinha Tantas Tantas ligações Sei lá 50 ligações Naquele intervalo De uma hora Era muita ligação E era muito pedido A gente Tinha que ser dinâmico Né E A gente queria mais Queria conquistar mais Mais E mais E isso acontecia Então assim Cristiane também Foi a minha base E eu posso lhe dizer Que hoje Ainda hoje Ela Eu ainda reconheço Como locutora Ela não está mais na ativa Trabalha na empresa Betânia Mas Até hoje mesmo Ela ainda também é conhecida Como comunicadora Mesmo que ela não queira Mas ela é incrível Tem um timbre Topado também E eu me inspiro muito Assim Em pessoas Tipo Ilma Pacheco Tipo Cristiano Ponciano São essas duas referências Hoje Que eu posso deixar Em destaque Sim Isso é muito interessante Porque Essas profissionais Como você falou Inspiram né Com certeza E acabam você também Inspirando Tipo